Um total de 48 casos de malária foram registrados até o momento na cidade de Rosário, a 75 quilômetros da capital, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a própria Secretaria, os 48 casos de malária foram registrados no povoado Jussarau e Providência, situados na zona rural da cidade de Rosário. O primeiro registro foi notificado no último dia 30 de dezembro de 2022, no povoado Jussarau. Entre os 48 casos notificados, dois são de crianças, uma de oito meses e uma de dois anos. Um dos casos também é de uma idosa de 94 anos. Até o momento, nenhum caso necessitou de internação. O governo do estado do Maranhão está reforçando as ações de educação e saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social do município de Rosário, para orientação do que é a malária, seus sintomas e de como se prevenir da doença. Os sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorose e dor de cabeça. Há pessoas que, antes de apresentarem tais manifestações, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. A malária é transmitida por meio da picada das fêmeas do mosquito Anopeles, infectados pelo protozoário Plasmodium. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de Plasmodium. A malária não pode ser transmitida pela água. Entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão o uso de mosquiteiros, roupas que protejam as pernas e braços, telas em portas e janelas e o uso frequente de repelentes. A malária não pode ser transmitida pela água.